Nesse vídeo eu vou te mostrar como é simples instalar ou atualizar todos os drives do PC da forma certa e sem erro Seja porque você acabou de instalar uma peça nova ou formatou o PC Depois desse vídeo você nunca mais vai sofrer por falta de drives Então já sabe, se gostar do conteúdo, papoca o dedo no like pra fortalecer e se inscreva no canal, combinado? Vamos lá, uma das formas mais simples que tem pra você baixar todos os drives do seu computador é através do próprio Windows Update Então vamos supor que você acabou de formatar o seu computador e não instalou nenhum drive ainda O que você vai precisar fazer é simplesmente vindo aqui no menu iniciar, ir em configurações, depois em Windows Update E isso vale tanto pra você que tá com o Windows 11 e também pra quem tá utilizando ainda o Windows 10 O procedimento é exatamente o mesmo, você vai simplesmente acessar o Windows Update E com o seu computador conectado na internet, você vai simplesmente clicar na opção aqui pra verificar as atualizações No meu caso, tá aparecendo aqui uma outra mensagem, né, tentar novamente Porque provavelmente deu algum tipo de erro aqui durante uma outra atualização Então vou clicar aqui em tentar novamente, ele vai iniciar também todo o processo da verificação E aqui, se ele notar, se ele identificar que tem algum drive faltando nessa máquina Algum drive que precise ser atualizado, o próprio Windows Update vai fazer a atualização e instalação desses drives automaticamente No meu caso, como você pode ver, ele não identificou nenhum drive pra ser instalado Porque assim que eu conectei aqui o meu PC na internet, antes mesmo de vir aqui pra verificar Ele instalou os drives, ele instalou inclusive aqui o drive da NVIDIA, que é o da minha placa de vídeo Então ele seguiu fazendo todo o processo da instalação Uma outra coisa que você pode fazer aqui dentro do próprio Windows Update É descer aqui em opções avançadas Depois em opções adicionais, você vai clicar aqui em adições opcionais E depois vai ter aqui a atualização de driver Só clicar nele e observe, no meu caso, tem 6 drives disponíveis aqui Que eu posso simplesmente fazer toda a atualização Então, aqui você vai simplesmente selecionar todos os drives que você quer fazer a atualização ou instalação E depois, simplesmente é só clicar aqui em baixar e instalar E mais uma vez, o Windows Update vai fazer todo o download e instalação automaticamente Como você pode ver, deu até umas piscadas aqui na tela Porque estava instalando alguns drivers Pronto, acabou de concluir a instalação dos drives que eu selecionei Esse método é um dos mais simples e funcionais para você fazer instalação e atualização dos drives Porém, em alguns casos, em alguns drives específicos Pode ser que o Windows Update não consiga fazer essa instalação, essa atualização Então, nesses casos, aí sim nós precisamos de um programa externo para fazer todo esse processo para a gente O programa que eu recomendo que você utilize para baixar e instalar drives É um programinha gratuito que, inclusive, eu já mostrei outras vezes aqui no canal Que é, simplesmente, o Drive Hub Como esse é um programa que vai fazer instalação de drives Obviamente, ele vai fazer alterações no computador Então, o antivírus do computador pode identificar o Drive Hub Como se ele estivesse infectado por vírus Mas, na verdade, não é nada disso É aquele famoso falso positivo, né? Então, eu já recomendo que você desative o seu antivírus No caso dessa máquina aqui, eu estou utilizando apenas o Windows Defender Então, eu vou tentar fazer a instalação aqui mesmo Sem desativar o antivírus da máquina Para a gente ver se vai fazer toda a instalação Vamos lá Dois cliques sobre o instalador Ah, o link para fazer o download do Drive Hub Eu vou deixar na descrição do vídeo E também no primeiro comentário fixado para facilitar para você Vamos lá Aqui é a tela de instalação Vamos apenas clicar aqui em instalar Vamos clicar em sim E vamos aguardar até a finalização da instalação Clicamos em continuar E agora, assim como outros programas gratuitos O Drive Hub também acaba indicando outros softwares Mas aí nós não precisamos fazer a instalação desses softwares Clicamos aqui então em declinar Para não aceitar a instalação desses softwares adicionais Esse aqui também clicamos em declinar Nós não aceitamos nenhum deles Avaste, Deus o livre da gente instalar no PC Clicamos em declinar também Operar, declinar Vamos lá Até finalizar Não aceitamos nenhuma instalação dos programas Porque nós queremos apenas o Drive Hub instalado na nossa máquina Pronto, e agora ele está simplesmente iniciando A partir daqui O que nós vamos fazer É simplesmente clicar aqui em encontre agora Ele vai começar a fazer uma varredura completa aqui na nossa máquina Em busca de todos os drives que estão faltando Ou que precisam ser atualizados Vão ser listados todos os drivers aqui E agora se você quiser atualizar todos esses drives Fazer a instalação de todos eles Você simplesmente clica aqui em baixar Mas eu recomendo que você faça o seguinte Ao invés de instalar todos os drivers de uma única vez Clique aqui nessa opção para ativar o modo avançado E agora você pode simplesmente selecionar exatamente qual é o drive que você quer fazer A atualização ou a instalação no computador Você não precisa instalar todos eles se você não quiser Então aqui já vai mais uma recomendação Por algum motivo Eu já tive vários problemas relacionados a drive de áudio Quando eu baixo aqui diretamente pelo Drive Hub Então se o áudio do seu computador Ele está funcionando normalmente Você consegue ouvir o áudio perfeitamente Aí eu recomendo que você venha aqui na lista Procure o drive de áudio que ele está recomendando fazer a atualização E você vai desmarcar esse drive de áudio Que no meu caso é esse drive NVIDIA Porque o meu já está funcionando Dessa forma eu tenho certeza que não vai causar nenhum conflito Com esse novo drive Com esse drive que já está instalado na máquina Entendeu? É a única coisa que você precisa fazer aqui no Drive Hub Para evitar problemas No geral ele já consegue instalar todos os drives Que realmente precisam ser instalados ou atualizados na máquina Então vamos lá Já desativei aqui o drive que eu não quero fazer a instalação Que é esse drive de áudio E agora para fazer essa instalação Eu vou simplesmente clicar aqui em baixar Nessa tela vamos clicar em prefiro uso limitado Mas que limitado não tem absolutamente nada Aqui mais uma vez ele vai sugerir alguns softwares Nós vamos ignorar Vamos clicar então aqui em pule essa etapa E agora sim ele iniciou o download e instalação de todos esses drives automaticamente Olha só Na verdade ele fez o download aqui Então ao clicar aqui em instalar Vamos clicar em continuar a instalação E aí sim ele começa o processo da instalação de todos os drives automaticamente Entendeu? Em alguns casos dependendo do drive vai aparecer essa janela aqui Então é só clicar aqui em instalar esse drive mesmo assim E ele vai seguir o processo da instalação Entendeu? Realmente é um programinha muito simples Muito fácil de ser utilizado E que já economiza muito do nosso tempo Porque nós não precisamos sair varrendo aí na internet Procurando drive por drive E instalando na nossa máquina Ele faz tudo automaticamente E inclusive na versão gratuita Que é essa que nós estamos utilizando Você não precisa ativar a versão Pro Não é necessário Para fazer a instalação de drives A versão gratuita já é mais do que suficiente Então meu amigo Se você é daqueles que anda craqueando programas de atualização de drive Saiba que você não precisa mais fazer isso Porque tem um programinha aqui gratuito Que não tem nenhum tipo de limitação Na questão da velocidade de download E que você consegue instalar todos os drives Numa sua máquina de uma única vez Pronto Feito o processo da instalação Podemos simplesmente fechar o programa E reiniciar a máquina Para toda essa atualização Entrar em vigor Simples dessa forma Pronto Reiniciamos a nossa máquina E agora sim A nossa máquina está com todos os drives Instalados Atualizados E obviamente Todos funcionando Perfeitamente E aí Conseguiu instalar todos os drives do PC? Deixa aí seu comentário Caso tenha ficado alguma dúvida Deixa aí também Que eu vou estar tentando te ajudar O mais rápido possível E claro Se gostou do conteúdo Papoca o dedo no like Para fortalecer E se inscreva no canal Valeu? Agora clica nesse vídeo aqui Que eu mostro Como fazer uma limpeza profunda No Windows Para deixar o PC mais rápido Ou nesse outro aqui Que mostro O melhor antivírus gratuito Para PC Clica em algum deles E eu te vejo lá Até mais